E no quadro Meu Bicho de hoje, a gente mostra que o mercado imobiliário vem se adaptando e oferecendo soluções para quem tem animais de estimação. Uma imobiliária de Curitiba criou um sistema para facilitar a vida dos donos de pet, disponibilizando imóveis exclusivos para eles. Esses imóveis hoje já são os mais procurados e locados na capital. Na busca por imóveis, lá está o selo que indica que o local tem espaço para animais de estimação. Uma imobiliária de Curitiba decidiu fazer isso depois que notou que essa era uma das preocupações dos clientes. Depois de perguntar se tem garagem, eles questionam se o local pode receber animais. Muitas vezes a pessoa não pergunta, não sabe dessa informação e chega na hora da mudança e não pode levar o seu animal. Isso cria um embaraço muito grande para a pessoa, uma tristeza muito grande, porque todos gostam muito dos seus animais. E às vezes chega até a questão de ter que se desfazer do animal, que é um problema muito grave. Agora não tem mais isso aqui com vocês? Tem como saber? Agora não, com o nosso selo a pessoa identifica já na procura qual o imóvel que permite e assim ela faz a locação mais tranquila. A gente está entrando agora num apartamento que tem dois bichinhos de estimação, são duas gatas. E esse apartamento aqui foi bastante procurado pela dona dos bichinhos, que é a Luana. Luana, você pesquisou bastante para poder encontrar esse apartamento, espaço para poder trazer as gatas junto. Com certeza, a primeira exigência é que o lugar aceite os bichinhos. Então a gente pesquisou em vários sites de imobiliárias e a gente selecionou os imóveis e a primeira coisa quando a gente ligou foi perguntar se o proprietário aceita o bichinho de estimação. Se não aceitasse, não dava? Não dava, os imóveis por mais bons que fossem eram descartados. Maggie e Dora agora podem aproveitar o espaço. Estão sempre explorando os cantos do apartamento, na expectativa da chegada da dona. Antes daqui, Luana morava numa kitnet e conta que não foi fácil a procura por um imóvel, já que muitos proprietários não autorizam. Até mesmo gatinho, proprietários não aceitam muita animais de estimação. Então a nossa prioridade foi um imóvel em que o proprietário tivesse essa liberdade pra gente. Claro que o selo ali na hora de locar ajuda bastante já, economiza tempo nessa procura, né? Agora pensa na seguinte situação, o dono do pet conseguiu o imóvel que queria, que aceita o animalzinho. Isso é excelente, né? É um problema a menos. Mas é preciso pensar também que o pet vai ter que se adaptar ao novo endereço, aos novos vizinhos. E aí, o pet também tem que ter esse período de adaptação? Como é que faz isso? Vamos trazer informação ao vivo com a Ellen Anacleto. Ela está como especialista nesse assunto aí de adaptação dos pets à casa nova, Ellen. Pois é, Gi, essa é uma questão muito, muito, muito importante, porque quem vai se mudar, já a primeira coisa que pensa é justamente nisso, né? Como é que vou fazer com o pet? A gente vai tirar essas dúvidas com a Daniele Graziani, que é veterinária, comportamentalista e é dona do Quintino Maravilhoso, doutora do Quintino, que está ali bem tranquilo. Daniela, você se mudou há pouco tempo, né? Três meses, como é que está a adaptação dele, já que você morava numa casa? Está ótima. Ele super se adaptou e está super feliz aqui. Como é que faz, Dani? Porque você morava numa casa, tinha quintal, ele tinha uma liberdade maior. Hoje você mora num apartamento um pouco menor. Como é que você faz para adaptar ele? Então, o ideal é que a gente nunca faça essa adaptação, essa mudança muito repentina, tá? Porque se a gente faz a mudança muito repentina, o cachorro pode se sentir abandonado nessa nova casa. Ele não vai entender, porque ninguém explicou para ele, não tem como explicar, né? que esse novo lugar que ele está morando é realmente a nova casa dele, etc e tal. Então, essa mudança tem que ser progressiva. Então, antes de, se possível, né? Antes de se mudar, levar o cachorro até o local no início, deixar ele ter acesso a esse local com você junto. Porque quando você se muda, quem é a figura de confiança, de referência é você, mais nada, né? Porque ele não conhece o local novo. Então, é importante que essa mudança seja progressiva. Você, por exemplo, ficou deixando ele aqui um pouquinho, aí levava, você trouxe ele para cá antes, né? Isso. Então, antes de, mesmo, na verdade eu me mudei e deixei ele onde ele morava antes e fui trazendo ele aos pouquinhos, sempre na minha presença. Depois eu comecei a deixá-lo sozinho em intervalos pequenos e esse tempo foi aumentando aos pouquinhos. Claro, com certeza. É sempre importante, né, Gi? Você tem alguma pergunta para a Dani? Pergunta para ela. A questão de levar, de repente, algumas peças, né? Da casa anterior, a mantinha, a almofada. Isso ajuda, de repente, nessa adaptação, ele reconhecer peças com as quais já convivia? Dani, a Gislene pergunta sobre as memórias afetivas da antiga casa, né? Você ajuda, por exemplo, trazer uma mantinha, trazer uma cadeirinha, alguma coisa que ele lembra, né, enfim, da antiga morada? Com certeza, né? É importante trazer todas as coisinhas dele, né? A caminha dele, o cobertor. Às vezes, uma roupa sua, na hora de deixar sozinho, pode ser interessante, porque para os cães, as memórias olfativas são muito relevantes, né? Porque eles não veem o mundo muito com os olhos, eles veem com o nariz. Então, o contato com o cheirinho das coisas da casa, com certeza, deixa ele se sentindo mais em casa. Sem dúvida. Dani, um dos sintomas, né, que faz com que o cachorro, que a gente perceba que o cachorro não está muito bem, enfim, é que ele late muito, né? Como é que a gente faz para amenizar isso, já que, por exemplo, você aqui tem vizinhos, né? O Quintino não pode ficar latindo o dia inteiro. Sim, uma das coisas pode ser, assim, latido, outras coisas pode ser mixão, deficação em lugar inadequado, né? Lugares estranhos, como em cima de cama, em cima de sofá, no meio da sala. Ou comportamento destrutivo, que também pode ser uma resposta à ansiedade. Ansiedade por estar sozinho e com medo. Então, o que a gente faz para, depois que já se detectou esses sintomas, como é que faz? Muitas vezes, isso precisa de tratamento, tá? Então, assim, em alguns casos, o enriquecimento ambiental, ou seja, colocar brinquedos inteligentes para ele se distrair, pode ajudar. Mas, em alguns casos, o cachorro já está entrando em ataque de ansiedade. Aí, a gente precisa tratar até com medicação, muitas vezes. Com medicação. É. O Quintino gosta muito dessa caixinha de brinquedos, né? Ela tem ajudado ele a ficar um pouquinho menos estressado no apartamento. Sim, com certeza. Ele está super acostumado já. Kim, pega o bud, Kim. Pega. Pega o bud. Vem ver aqui o bud, Fih. Olha, a gente está com uma câmera no meio da sala do Kim. Ele não está muito afim de pegar o brinquedo, né, Dan? Pega o bud, Kim. Não quer pegar o bud. Mas, geralmente, ele se serve dos brinquedos que ele quer. Então, às vezes, eu estou aqui assistindo televisão e está o Quintino se servindo dos brinquedos e espalhando pela sala. E está frio também, né? Não vamos tirar ele da caminha. Eu não queria sair da minha cama nesse frio também. Pois é, né, Kim? Dan, os brinquedos ajudam muito nessa fase também. Então, por exemplo, assim, ó. Esse aqui é um brinquedo que ele é feito para ser recheado, tá? Então, é um brinquedo que você recheia com recheios pastosos. Ele tem um buraquinho dentro, tá? Então, esse brinquedo aqui, ele salva vidas. Então, a gente pode, por exemplo, quando começa a deixá-lo sozinho, por exemplo, se ele já está acostumado já com o brinquedo, né? Mas, o objetivo dele é ir lambendo e tirando esse conteúdo do brinquedo. Isso aqui deixa ele interagindo, deixa ele distraído por algum tempinho. Então, é uma opção super bacana. Tá certo, tá certo. Dati, você tem mais uma questão? Então, Helen, quanto tempo normalmente dura, né, esse período aí de adaptação para que o dono, ele fique mais tranquilo? Agora, o cãozinho, o gatinho já está totalmente ambientado a esse novo lar. E nesse período, né, é realmente importante a pessoa mudar alguns hábitos para ficar mais tempo com esse animalzinho? Dani, a Gislene pergunta se é possível estimar algum tempo para que o cachorro se adapte totalmente e se o doutor também tem que mudar alguns hábitos para fazer essa adaptação junto com o cão. Estimar tempo é difícil, cada cachorro é um cachorro. O Quintino, eu levei cerca de duas ou três semanas para adaptação. Mas aí, assim, tem cães que são mais sensíveis, que são mais inseguros, outros que são mais seguros. Então, aí, depende de cada cachorro. O que a gente tem que é senti-los. Claro, sem dúvida. Ele dá as respostas, né? O doutor precisa também mudar um pouquinho a rotina para ficar mais tempo com o cão? Não tem jeito? Com certeza. É muito complicado, porque como ele não fala a nossa língua, a gente pega ele, coloca... Imagina se alguém pega você um dia, coloca você num lugar, não te explica nada e vai embora. Isso é um pouco angustiante, né? Então, é importante que isso seja progressivo. Então, às vezes, pegar, por exemplo, pegar férias para se mudar, tentar passar um tempo em casa. Ou então, ah, não tem opção, se de repente ele é acostumado com creche, deixá-lo na creche todos os dias, no início. Tá certo. Obrigada, Dani, pelas informações. Obrigada, viu, Quintino, pela participação especial direto da sua caminha. É isso, viu, Gi? Tem que ter paciência, porque adaptação não é só para quem é adulto, não. Não é só para a gente, é também para os pets. Exatamente. O Quintino quis ser apenas coadjuvante hoje, né, Helen? Nada de personagem principal aí na reportagem. Obrigada pela participação, obrigada pelas explicações. Explicações.